Música Cuida da sua saúde Ei Deus, cuida da cura Nós é que cuidamos da saúde Em nome de Jesus Cuida da sua saúde Beba água, uma boa água Se alimente melhor Coloca na sua alimentação uma boa proteína Legumes, verduras, frutas Se exercite Se você começar com pelo menos meia hora De uma caminhada, três vezes por semana Você já vai sair do sedentarismo Em nome de Jesus Eu quero ver você cada vez melhor Com energia Saudável Porque eu sei que essa é a vontade do nosso Abba Que você faça escolhas saudáveis Inteligentes Para que você possa cumprir com o seu destino E realizar tudo para o reino Música 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 Música